Salve, meu senhor, vocês estão bons? Salve suas forças, meu senhor. Olha, meu senhor, hoje eu vou estar aqui para fazer um conversador com vocês. É. Sabe por quê? Porque as coisas estão mudando. E está mudando de uma forma muito rápida. Vocês não estão percebendo isso. E por que está mudando? Porque tem que trazer uma nova mentalidade para vocês que são médium aqui na Terra. É. Então, esses cansaços que vocês estão sentindo, essas fartas de energia de vocês, Essas dores aqui e acolá, é porque o novo está sendo implantado por vocês. Então, deu para entender? Carmen Caval vai explicar mais. Pô, vocês entendem. O planeta Terra tem uma linguagem de domínio. Tem uma linguagem do mentalismo energético do poder. Para vocês ter uma linguagem de domínio. Essas coisas que vocês veem aí, na televisão, mostra para vocês que todos são felizes. Vocês estão se alimentando de algo que eles estão mostrando para vocês, ou andando no andador. Essa parte, como vocês falam? As propagandas, traz para vocês uma vida ilusória. Vamos dizer que é o sistema capitalista. Só que está mudando essa consciência para esse planeta. Nem tudo que vocês veem, vocês podem conquistar. Nem tudo que vocês veem é para vocês. Então, essas propagandas que vocês veem, traz para vocês um dinamismo energético da conquista que é negativa. E aí, o que vocês fazem? Vocês pegam a moeda que vocês não têm e vão lá e fazem o comprador. Ou, o que é pior, tem propaganda que fala que vai emprestar a moeda para vocês. Aí, nas propagandas, o povo está tudo sorrindo na hora que vai emprestar as moedas, né? Parece que é uma sarvação. Está sarvando, né? A moeda para vocês pegarem e fazerem o comprador. Tudo isso é um modelo ilusório do sistema. Aí, vocês vão lá, fazem o comprador ou pegam e emprestam a moeda para fazer algum comprador. Aí, vocês ficam com o quê? Com um buraco na vibração da moeda. Ou, vamos dizer outra coisa. Vamos falar outra coisa. Existe também, dentro do sistema, dessas propagandas de vocês, uma forma de alimentação que traz menos energia para vocês. E mais condição para vocês ficarem doentes. Porque o sistema, ele enriquece pelos medicamentos que dão vocês pela doença que eles fabricaram. Mas, vó, nós estamos no mundo, vó. Tudo é imagem. Tudo é uma propaganda para fazer nós. Nós, comprador. Como que nós vai fazer, vó? Carma. 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 Aí, entra o quê? A espiritualidade. Aí, entra a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade traz a energia, vamos ver, a energia de cima, né? Vamos colocar assim, a energia de cima, pulsante, pôs seis. Só que, o que que acontece? Os seis estão fechados por conta dos processos do sistema. Porque a vó não sabe. Porque a vó não sabe. Às vezes, vocês estão com muita dor, porque o físico de vocês está precisando de uma renovação do alimento. Às vezes, vocês estão com dor no mental, por conta da farta da moeda. Às vezes, estão com dor por conta que vocês não têm um amor, porque as propagandas falam de amor, de felicidade. Então, a condição mental dos seis está enraizada na crença limitante que o sistema traz para vocês acreditarem no mental. Essa energia pulsante do planeta, essa energia pulsante que a espiritualidade faz para o planeta, para o planeta se regenerar, traz para vocês a condição certa para vocês também pulsar. Pulsando, automaticamente, vocês entram na vibração espiritual. Deu para vocês entenderem? E como é que vocês fazem isso? Como é que vocês podem trazer essa energia pulsante para trazer a renovação da energia pulsante espiritual? Como, meu filho? Será que vocês sabem? Hum? Como, meu filho? Como? Aqui, ó. O mentar. O mentar. O mentar do seis precisa, daqui pra frente, ser alimentado pelo físico, através de energias da natureza, energias da terra. Isto é, tudo que é mais natural. Ah, avó, a senhora está falando para mim, não comer carne? Vou comer. Mas, muito mais energia natural. As verduras, as frutas. Ah, avó, eu não gosto de frutas. Então, fica do jeito que está. Então, fica do jeito que está. Ah, avó, mas eu não gosto de comer verdura. Meu filho, então, fique do jeito que está. Porque a energia espiritual pulsante está vibrando uma intensidade para o planeta. O planeta que é terra e água. São dois elementos fundamentais para o alimento natural se regenerar. Não importa que tenha poluição, não importa. A espiritualidade está atuante nisso. Então, comam mais verdura, comam mais fruta, coisas mais naturais. Mais suco, suco é bom. Toma suco, suco. A menina toma muito suco de laranja com couve. Bota gengibre. Tem um suco bom também, que vocês podem fazer, que não é ruim não. É muito bom. Se vocês pegam o óleo de coco, sabe óleo de coco? Bota o óleo de coco num suco bem forte de beterraba. Toma. Coisas mais naturais. Isso vai trazer para vocês um andamento na vibração energética de vocês, para que vocês possam mais estar suportando toda essa mudança que está havendo para vocês. Lembrando que a linguagem do ser humano é poder e guerra. Nos outros planetas não tem nada disso. Essa coisa de falar, vai vir um povo lá do outro planeta a guerrear, não existe isso. Porque essa mentalidade de guerra e poder é do ser humano. Nos outros planetas não tem nada disso. Essa linguagem, ah, mas tem ser mais que não é, que é menor que nós, é inferior. Olha. A avó vai falar mais disso. A avó só queria trazer esse recado para vocês, para vocês entenderem a força que tem os elementos aonde vibra a terra e a água. Sejam condizentes com o físico de vocês. Se alimentem bem. E aí vocês conseguem trazer a energia pulsante do planeta. Que está transmitindo a energia pulsante da espiritualidade. A avó vai ensinando mais vocês. Eu gosto de falar nessa máquina, meu filho. Eu gosto de falar nessa máquina. Sabe por quê? Porque, meu filho, a Umbanda tem que mudar, né? Porque a avó estava conversando agora com... Estava no Religar e para o Skype. E a avó estava falando com o pastor. Ele falou que fala por essa máquina, que ele fala pela outra máquina, Por que a Umbanda não pode falar, né, meu filho? Por que só os pastores podem falar por essa máquina? Olha, meu filho, vamos começar a aprender a trazer essa irradiação, né? Esse movimento sagrado aí, que toda forma espiritual está trazendo até vocês. Porque, assim, nós vai onde o filho precisa. A avó já falou com o mundo inteiro, né? A espiritualidade está em tudo quanto é lugar. Tá bom, meu filho? Caso a sua força ilumine vocês, que vocês possam entrar na vibração do elemento natural. O alimento sagrado natural. Tá bom? Sabe, meu filho? Só a sua força. E até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau Obrigado.